Olá pessoal, hoje estou aqui para a demonstração deste toca-discos, um toca-discos da marca Gradiente Equipamento fabricado lá no final dos anos 70, Gahard, trazido pela Gradiente para compor os seus equipamentos de som, os seus System No caso aqui, esse aqui é o toca-discos que acompanhava o System 125 Não conhece qual é o System 125? Vou deixar um vídeo aqui na descrição Conheça, conhecendo o System 125, você vai conhecer todos os equipamentos que faziam parte, que vinham junto com esse toca-discos aqui Bom, esse toca-discos eu estou colocando ele à venda, então aqui na descrição você vai encontrar também um link para o anúncio dele Lá nesse anúncio você vai verificar as fotos, uma leve descrição, o valor do equipamento, o valor do frete para a sua região Mas a maior parte dos detalhes, tanto de funcionamento como de conservação desse toca-discos, você vai ver aqui no vídeo Então se você tem interesse em um toca-discos desse, tem interesse em adquirir um toca-discos vintage, um toca-discos dessa geração Assista o vídeo até o final, que até o final eu vou dar todos os detalhes com relação a esse equipamento Só lembrando, aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos Equipamentos dos anos 70, dos anos 80, nacional, importado Então se você tem interesse em conhecer um pouco essa geração de equipamentos de som Inscreva-se no canal e ative o sininho, ok? Então, para colocar o disco, vamos ligar o equipamento aqui, testar ele Então para colocar o disco, ele tem esse sistema automático com vários discos, com empilhamento de discos Eu já fiz vídeo com a minha opinião sobre isso, mas vamos ver como é que funciona Então aqui tem o braço do empilhamento de discos, eu vou erguer Vou colocar o discos aqui no pino central Encaixar, encaixei Vou baixar aqui o braço, ele vai travar ali Vou destravar o braço aqui, vou erguer a capinha da agulha Aqui eu já vou falar qual é a agulha, qual o modelo que vai aqui E para ligar ele, eu venho aqui no automático e ele já vai sair funcionando aí Vou abrir o áudio aqui Opa, muito alto, muito alto Aí ó Então ele já está funcionando aí Ah, quer escutar ele, quer escutar o áudio dele, quer ver o funcionamento dele completo Eu postei um vídeo hoje, um pouco antes aqui Vou deixar esse vídeo aqui na descrição também, se você não assistiu Dele tocando esse disco aqui completo Então ele vai do início até lá o final, tocando esse disco Lá você pode escutar o áudio dele, pode verificar as funções Tanto de início automático como de final automático, ok? Então é isso aí, vamos às funções desse equipamento aqui Quais são as funções que ele tem aqui? Bom, aqui a gente tem uma chave Uma chave do mecanismo da função Que seria off, desligado Manual, quer dizer que eu utilizo ele manualmente Teria que tirar esse pino, colocar o pininho pequeno e tudo mais Manual e automático Automático você já viu ele funcionando aí Ele vai até o início do disco e começa, ok? Perceba que depois que ele inicia o automático Ele passa para manual Porque quando ele chegar no final, ele vai desligar o disco, ok? Aqui a gente tem uma outra chave Que é a chave de função de velocidade Então aqui a gente tem o 3312 Que é onde a gente está utilizando aqui Porque o que é esse 12? Esse 12 é o tamanho do disco Então eu estou utilizando 33 rotações 12 polegadas, ok? Aqui em cima eu tenho o 337 Então é o 33 para compacto Então se eu vou colocar um compacto no automático Eu tenho que pôr aqui no 337 Aqui o 457 Que seria o 45 rotações com 7 polegadas E aqui a gente tem o 7810, tá? 78 rotações, 10 polegadas Uma observação sobre o 78 Muita gente... Ah, aqui tem um anti-skating Eu preciso acertar aqui, ó Tá? Então uma observação sobre o 78 rotações É que... Não sei até se no manual Precisa verificar no manual Se a própria gradiente indicava trocar a agulha, tá? Porque em 78 rotações ele judia bastante da agulha Então se você pretende utilizar um tocadisco Desse para 78 rotações Saiba que você tem que ter aí Ou uma agulha específica Ou então... Talvez a cápsula específica também Ou então saber que a tua agulha Ela tem uma vida útil menor, tá? Bom, aqui a gente tem a trava do disco O berço, né? O berço que a gente chama Ele vem até aqui, tá? Você vai ver quando ele chega no final lá E aqui a gente tem a trava Tudo ok Aqui a gente tem a alavanca do... De erguer e abaixar o braço Então eu posso vir aqui Mudar a faixa Abaixar todo o manual Vamos abrir o áudio um pouquinho aqui Tá? Então essa aqui é a alavanca do braço Aqui como se viu tem o anti-skating O que serve o anti-skating? O anti-skating é uma função... Como é um espiral O disco é uma espiral O espiral ele tende... Física, ele tende a puxar o braço para o centro E aqui você faz um esforço ao contrário Para ele não ficar forçando a agulha para um lado E nem o disco, né? Nem o sulco do disco para um lado só Então aquele lá é uma força Que ele... É... Equilibra essa força física Que vai para o centro e equilibra para fora, tá? Aqui a gente tem o contrapeso Contrapeso normal Esse aqui no caso Se eu não me engano a base Ele se toca a disco de A730S Então ele tem um braço um pouco melhor Flutuante aqui Bem mais bem elaborado Do que o A630 Aqui o contrapeso também já é mais bem elaborado Bom, basicamente de função É essa Ele tem outras funções ali Tanto de regulagem do automático e tudo mais Mas isso aí é uma coisa mais específica Eu recomendo para quem quer mexer nisso Ou precisa fazer uma regulagem Baixar o manual dele de instrução aí, tá? O que mais? Bom, aqui você já viu o braço do empilhamento de disco O eixo do empilhamento de disco E como funciona esse empilhamento de disco, né? Eu já disse, vou repetir Não recomendo fazer É... Vou fazer um vídeo ainda Por que não usar o empilhamento de disco Então você consegue colocar oito discos aqui Você vem colocando oito discos aqui Essa lâmina vai ficar em cima E eles vão caindo O braço vai indo, voltando Toca meio lado de um Meio lado do outro Meio lado de outro Meio lado de outro Meio lado de outro E depois finaliza, ok? Então, todo esse mecanismo aqui É para o empilhamento de disco Mas você pode usar Como vocês viram aí no manual Normalmente, tá? Bom, então é isso A parte de função desse equipamento É basicamente essa Vamos ao estado de conservação, né? Ah, o funcionamento, como eu disse Ele tem o início automático E o final automático, né? Ele tem um automático completo aí É... Que mais? Então, ao estado de conservação É um equipamento em muito bom estado de conservação Muito bom estado de conservação Repetindo Porque esse tipo de equipamento Normalmente você encontra ele Com a madeira toda esfarelada Tampa quebrada Faltando dobradiça Essas travas quebradas, né? Então é um equipamento que realmente Era de único dono E está em excelente estado de conservação Muito bom estado A madeira está perfeita Com a cor... É... Naquele estilo original Não tem remendo Nada Pelo menos eu Não vi nenhum remendo por aqui Tem os pés originais O que mais? Ele tem as dobradiças originais A tampa Está em excelente estado de conservação Não tem batida Não tem quebrado Não tem risco profundo Óbvio Tem algumas marquinhas de uso Mas é bem pouca Ela está bem translúcida Verifica as fotos lá Você vai ver Está bem translúcido O acrílico Tem o selo aqui Original Escrito gradiente A... A tampa é original Cabo de força original É... O cabo RCA de sinal Também é o cabo que vinha original A única coisa que eu substituí Que na verdade eu não substituí ainda Mas vou substituir Está aqui do meu lado Ó São os conectores de aterramento Que aquilo ali vive quebrando Vive amassando Vive oxidando também Então eu vou substituir Por outro novo Tá? Que mais? Já disse dos pés originais Bom Braço em S aqui Original Cápsula e agulha Cápsula e agulha Não é a original Que vinha com o equipamento Tá? Mas Essa cápsula E essa agulha da Axe Era um opcional Então as vezes o cara A pessoa Ia comprar esse equipamento novo lá E talvez Eu tenho o vendedor Ó Se quiser uma cápsula melhor E tal E a pessoa escolhia Uma cápsula melhor Eu não sei Sinceramente Se essa Axe aí Com essa agulha Porque hoje não encontra A agulha top Para esse tipo de cápsula Não encontra mais E se encontra É bem caro Mas Eu não sei Se ela é melhor Do que a que vinha original Mas O que eu sei É que O vendedor de época Oferecia essa cápsula Como um opcional De melhor qualidade E mais caro Então aqui no caso Quando a pessoa comprou Esse tocadisco Zero quilômetro Lá na época Ele fez Esse upgrade Digamos assim No tocadisco Colocando essa cápsula E Essa agulha Provavelmente não Porque ele já deve ter trocado a agulha Mas colocou Essa cápsula No lugar da original Tá Mas como disse Era um opcional de época E O vendedor Sugeria Essa cápsula Como um opcional melhor Bom Borrachão original Pino aqui Central original É Um equipamento Em excelente estado Bom Ele não vai chegar Até o final Até eu terminar aqui Vamos ver ele Finalizando aqui Ele vai chegar lá No final E vai levantar Vai vir até o berço Vai baixar o braço Vai desligar Aqui vai vir pra cá Desligou E vai parar Então parou Agora se eu quiser Eu ergo aqui Ok Ergo aqui Tiro o disco Tá E coloco outro disco Aí Tá O sistema de operação dele Ele é basicamente Assim Bom Eu acho que eu falei tudo Sobre o equipamento Estado de conservação Lá tem o selinho Original Gradiente Resumindo É um equipamento Em muito bom estado De conservação Como eu disse Bom É isso Esse equipamento Que eu estou colocando Ele é a venda Repetindo Link pro anúncio Na descrição Verifique fotos Verifique a descrição Verifique o valor Verifique o valor Do frete Pra sua região Compare Compare com outros Equipamentos anunciados Aí veja se esse Satisfaz aí Com relação ao seu nível De qualidade De estado De conservação E a gente pode Conversar O link Repetindo Está na descrição Bom É isso Falei tudo Vamos iniciar ele de novo Aqui Né Ó Então Fazer com o início Novamente Pra vocês verem Como é que funciona Então eu estou com o disco Aqui Vou colocar o disco No pino central Vou baixar Essa alavanca Vou colocar aqui Em automático Pra ele poder iniciar Vai cair o disco aí Ele vai iniciar Lá no início Do disco Né Já passou pro manual E vai abrir O áudio Ok Então é isso aí Agulha É uma agulha Que é de época Tá Está em bom estado Tá tocando muito bem Assista o vídeo Que eu deixei aí Dele tocando Mas eu recomendo Já adquirir uma outra Se caso precisar Substituir Então é isso aí S125 Tocadiscos Que compunha O System 125 Da Gradiente O equipamento Gahard Que a Gradiente trazia O equipamento Que eu estou colocando Ele à venda Todos os links Que eu citei Estão na descrição É isso aí Acho que eu falei tudo Qualquer dúvida É só perguntar É isso aí Valeu Curte um pouquinho Aqui antes que lhe dava direito É isso aí É isso aí É isso aí Obrigado.